Pessoal, boa noite, motivo de alegria. Hoje, 1º de agosto, estamos implantando a Guarda Municipal de Luiz Dela do Varo. Estamos aqui com os 40 primeiros guardas mirins municipais de Luiz Dela do Varo. Todos são 120, 80 na sede e 40 na zona rural. Quero agradecer a todos por esse empenho, ao Ricardo, ao nosso ex-prefeito, ao nosso secretário de Educação, ao nosso secretário de Segurança, à Câmara de Vereadores, todos que aprovaram esse projeto. E hoje é um diferencial entre os Dela do Varo. Viva a Guarda Mirim de Tris Dela do Varo!